Então, detalhes a ser observado aqui nesse primeiro exercício, o Fernando vai estar bem encostado, o cotovelo bem para trás, de uma forma que ele vai estar mantendo o cotovelo com o bíceps, em grande estiramento, né? Depois do squat a gente vai trabalhar outros pontos, então o principal detalhe aqui é manter esse cotovelo lá atrás, para fazer um bom alongamento na parte de baixo do movimento. Descendo, né, sem deixar dar aquela descansada, ele vai alongar, ele não vai deixar descansar lá embaixo. Mantendo, como fala o Patrick Tuor, né, TUT, Time Undertension, né, é isso? Que é o princípio Wader, né, que ele, de forma muito inteligente, reorganizou, né, e chamou de SST, tá certo, ele. Então, repara, eu não esmago o máximo que o sugo, controla o descido, alonga, mas não deixa perder a contração. Não, não é, mas não é. Interessante observar, já falei isso em outros vídeos, mas é bom sempre falar, quem faz a predição do cotovelo é o brachialdo, o bíceps que a gente enxerga aqui, se der para a câmera pegar o detalhe, ele faz na verdade supinação e pronação da mão, então o alongamento total dos exercícios de bíceps se dá com a mão pronada, certo? Então quando você faz assim, você está trabalhando mais o brachial, porque quem faz a flexão é o brachial, aqui está trabalhando o bíceps que você enxerga, mas o alongamento total se dá quando você faz a pronação da mão, não é isso? Você faz diferente? Então é isso aí, alguma coisa a gente sabe, né? Desde em quando a gente acerta, eu faço meus alunos, desde em quando a gente acerta. A gente acerta. A gente acerta. A gente acerta. Aí sim Esmaga esse píceps, bora Controle na bola Controle na bola Vamos lá, três comigo, vamos Segura Subiu, bóico Controla, controla Bora Mais uma, mais uma, vamos Bora Nossa Nossa Está queimando o cois Olha lá, Fernando É o último aqui, não pare o que eu quero É Esmaga esse píceps, bóico, segura Controle Agora Segura, segura Comigo, vamos E a última, segura Ativa, subiu Aí Fiquei em pé, faz em pé Bora Vamos Continua, vamos lá Daqui Isso Do jeito que der, bóra Sobe lá em cima, segura Só dois, só dois E mais um Isso aqui não estava combinado Só você vai ser canhoso Porque você pode fazer esse cara Esse outro mundo Ele estava deitado Apoiado Não conseguia roubar Agora em pé Ele consegue fazer mais algumas Porque ele consegue utilizar A série roubada Então, segundo exercício de bíceps A gente inicialmente tinha falado em fazer o scotch Com a hammer Mas pela disposição aqui das máquinas A gente vai aproveitar o crono aqui do lado Vamos fazer o bíceps na máquina scotch Combinado com a rosca na punha alta Até porque é uma combinação que eu raramente consigo fazer Porque quando eu faço a rosca e scotch E vou para o crossover Tem sempre alguém lá fazendo crossover Para a cintura Então vamos lá Vamos ver Sozinho, fácil Vamos lá, finaliza lá Segura Controle Sobe Controle, controle Tem duas Só duas lá em cima Fora É doze ladrão Você é ladrão demais O maldito Dizem que o músculo não sabe cortar Nem você Vamos lá O finalzinho é importante Segura Duas versas Segurou Mais um Vai, vai, vai Banco Scott Larry Scott Exercício original do Larry Scott Esse ângulo aqui Então o banco Original Era assim É isso Então a rosca e scotch original É essa Aí o pessoal amansou a máquina Nesse outro ângulo aqui Mas a rosca e scotch original É essa aqui É até um conselho Para quem Treina academia horário lotado Pegar um par de dumbbells E fazer a rosca e scotch na máquina Já vira Um par de dumbbells Já faz a hammer aqui Olha que delícia Gostosinho, né? Bom, eu vou tentar aqui Porque nós estamos na máquina Vamos fazer Eu fiz doze Agora eu vou tentar dez Faço oito Mais fadiga E vou pra lá E vou fazer de frente Tá Controla, controla Vai Segura Eu finalizo Com você A volta é tua Segura Sobe Vai, vai, vai Segura Cabe mais uma que você consegue Bora, bora Bora, bora Mágica Eita Travou Vai em cima Vai Foi Bora Combinação legal, né? Você costuma fazer isso ou não? E as condições Eu nunca fiz Porque não tem que ir próximo Na academia E tem que ir rolar E você falou É As academias modernas São montadas por arquitetos, né? E não por gente que treina Dá uma sala de musculação Pra um arquiteto montar É a mesma coisa que entregar A sala de uma madame Pra você fazer a decoração Acho que ela não ia gostar Não, né? Você ia botar o quê? Um tronco ali Pronto Tá bom Rústico Bola que moderno Só o tronco Pois é Vai lá em cima Flexiona Flexiona o máximo Vai entrar, Júlia? Vamos lá Finaliza esse movimento A volta é boa Foi lá em cima Controla Controla a volta Máximo de flexão Vai, vai, vai Segura É a última agora Fica aí Vamos lá Foi, drop Tira um Um tijolo Foi Maldito Vai Segura Um Dois Volta devagar Vai lá em cima Fernando Vai Um Dois Volta devagar Eu quero três assim Vai Um Dois Volta devagar Bora Vai, vai, vai Segura Negativa E cabe mais um Fernando Forra Segura Negativa Vou aproveitar Fazer uma observação Aqui Que a gente observa Que a carga é alta E a todo momento Ele tá se reequilibrando No aparelho Mas em nenhum momento Ele descola Esse segmento Aqui da máquina Então o que acontece Essa mesma angulação Aqui dessa tábua É a que ele vai repousar O braço dele E vocês veem que ele não descola Então isso que é importante Quem olha o movimento Pesado Pode falar Poxa, mas o cara Tá se mexendo todo Mas o importante É ele não descolar Esse segmento E nesse próximo exercício Que ele tá fazendo Muitos atletas Ou quem tá treinando Colocam muita carga E não conseguem Isso aqui Pender a fechar Né E também vamos observar Que ele entrega o movimento Com o mesmo vetor do cabo A última Controle Controle Vai, vai, vai Excelente Você ensina pro patiolote Que quando faz drop Você tem que tirar peso Você tira um tijolo Não é drop Não é drop Isso começou quando você Maldito Então pra finalizar Que também não tava combinado Quis complicar um pouquinho A vida do Fernando Eu exigi um pouco mais De contração de pico dele Cobrei bastante dele Na negativa Fizemos um drop Onde eu continuei Utilizando o meu sistema Exigindo mais a contração Como eu sabia que o bicho Já tá bem mais fadigado Eu baixei um pouquinho a carga Pra ele conseguir Uma boa contração de pico Aqui no cabo também E daí finalizamos Esse bisete Pra finalizar o treino A rosca concentrada Aqui em homenagem Ao nosso grande Arnold Schwarzenegger Então vamos realizar ela Da forma que o Arnold fazia É bem interessante também É um exercício que Pra quem não tem um parceiro de treino Não tem treinador Consegue fazer sozinho E ele mesmo ajudar Então o Fernando vai demonstrar E precisa de consciência Porque Como o Arnold fazia Não movimenta o braço Só o antebraço Então é como se o braço Tivesse apoiado Porque o movimento É isso aqui Por causa da origem Da inserção As pessoas vão errar Fazendo isso aqui Então tem que fazer Como se o braço Estivesse na parede Ou fazer isso aqui Começa a jogar Começa a jogar Aqui no pneu Exatamente Eu vou fazer sem apoio nenhum Exatamente 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 Pra eu não fazer non-stop, alguma observação? Não, tá, tá um ótimo movimento. Acredito que agora é só mostrar a ajuda aí das próximas pra vocês. É a falhada negativa, né? Aff, imagina. O que ele te chamou pra eu vir aqui? Vamos lá, Fernan. O máximo a perdição lá em cima, controla. Esmaga esses pícipes aí. Isso. Força. Agora vai ajudar. Duas assim, Fernan. Vai lá em cima, segura. Finaliza, vai e segura. Sobe o pernão e esmaga esse pícipes. Isso aí. Mostra pra galera como que faz. Bora. Ajudou. Controla. Controla negativa. Eu não tô soltando na negativa, porque eu não tô conseguindo mais mesmo. A palha negativa. Vamos lá, agora é pra fechar o treino. Ajuda de palma. Bem executado. Bora, Fernan. Finaliza e segura. Finaliza e segura. Vamos. Bora. Vamos lá. Pra encerrar, abaixa a reentração dos pícipes. Trava lá em cima. Perda. Bora. Sobe e segura. Trouxe o pernão do outro lado. Bora. Não sai demais que eu. Obrigado. Muito obrigado. Black School. No feelings, just results. Não sai demais. Tchau, tchau.